Eu quero ir em meu coração Fizemos as compras, agora estão indo para casa e eles vão entregar as compras, né Raíssa? Não deu para mostrar nada para vocês lá dentro porque eu estava usando o celular como calculadora Então bora lá Minha comprinha acabou de chegar, primeira vez que o mercado vem trazer compra em casa Porque o marido não está, serve o marido que pega para mim Às vezes quando eu pego pouca coisa, daí eu venho de táxi Eu vou mostrar para vocês, eu peguei quase 600 reais de coisas, né? Daí no fim do mês, no meio do mês eu pego mais alguma coisa Então eu vou mostrar para vocês que eu peguei com 576, 572 por aí Bom, eu peguei essa caixa de leite, leite integral que vem 12 Aí peguei dois pacotes de arroz de 5 kg cada um Gente, eu errei, peguei um açúcar e um arroz, errei Eu peguei miojo, eu peguei 7 de vários sabores Peguei um, como que esse leite aqui sem açúcar, que é tipo uma colhada Peguei outro bandejinha de danone Esse danone aqui, ele é sem açúcar, ele é natural, que eu gosto Mas eu coloco açúcar quando eu vou comer, que é muito azedo Peguei esse cheiro verde de salsa e de cebolinha com salsa também Peguei um azeite, peguei um refri Pega um, leva o outro por 11 e pouco, não sei se foi caro, se foi barato, sei lá Uma coca e uma fanta Peguei uma manteiga doriana cremosa com sal Olha, eu peguei só um Peguei mais um caldo quinoa, que tem mais um fechado ali Peguei um extrato de massa de tomate Peguei dois cremes de leite e um pacote de sal Eu gosto desse sal aqui, gente, ó É moído E odado, é sal marinho, eu gosto desse sal Aí aqui peguei orégano Peguei esse tempero aqui para carne Peguei essa bolachinha que eu amo Maria, bolachinha de maisena Peguei essa rosquinha de coco, faz tempo que eu não compro isso aqui Peguei um feijão também Aí peguei aqui um salgadinho Peguei dois, né, o outro a Sofia já pegou Aí de fruteira eu peguei um pacote de alho Pacote de maçã Peguei cebola, peguei batata E peguei beterraba, gente, que tá ali atrás, ó Aí peguei essa bexiga, que o nível da Sofia tá chegando A gente vai fazer só uma coisinha simples, só pra contar parabéns Aí peguei esse docinho aqui, ó Peguei, gente, olha que novidade Essa maionese de sabor pimenta Tomara que seja tão ardida, senão ninguém vai querer Só eu e a Raiane Peguei esse guardanapo aqui Gente, não tem espaço na minha cozinha, tá? A cozinha é muito pequena Eu não coloquei na mesa lá fora Aí peguei duas sardinhas dessa ralada Peguei dois desse aqui colorau Aqui tem mais um miojo aqui Peguei dez pacotes dessas bolachinhas aqui, ó Isabela, então tem de morango, tem de chocolate E não sei do que mais Peguei um sazon Esse sazon pra massa Sangue eu peguei dez Tudo assim misturado Peguei pêssego, vários sabores Peguei dois pacotinhos desse chá de cavalinha Cada um vai desinchar Ajuda a drenar O líquido do corpo Peguei desse aqui, gente Eu peguei quatro Um pra cada um Deixa ela comer um salgadinho Aí peguei duas barras desse chocolate branco Peguei um café tradicional Porque eu não gosto de café extra forte Peguei um desse sufrido aqui Que é o nosso preferido Um salgadinho pandamos Peguei uma massa dessa E duas massas dessa aqui Gente, olha como que a Raíssa colocou as coisas Foi o gato que derrubou Vou mostrar pra vocês Os produtinhos de higiene e de limpeza Que eu peguei dois sabonetes Um cotonete Aí você vai colocar esses lá na minha cama Esses que eu vou colocando na cadeira Aí peguei um creme desses ceramidas Peguei um creme de pentear Nas meninas Peguei uma velinha pra Sofia Olha, seis aninhos Peguei uma cetona Que a minha tá no fim Peguei esse Scott Bright Peguei esses dois desinfetantes Que eu gosto Meu preferido Peguei esse Downy É, rosa Peguei dois whiskas Pro gatinho Molhinho Peguei um bombril Peguei esse aqui Sabonete lípido E peguei dois Desse detergente P Peguei uma pasta de dente E peguei um homo Ah, e papel higiênico lá Pronto, gente Já terminei de arrumar tudinho Descombrinha no armário E eu agradeço a Deus, né? Por ter nos sustentado até hoje Graças a Deus E é isso O marido tá viajando Quando ele chegar Ele não vai se dar esse trabalho De ter que ir no mercado Porque toda vez é ele que ia pra mim Hoje eu resolvi ir pra poupar ele Porque ele chega de viagem Coitado, ele tem que descansar E é isso A gente vai Tomara que Deus abençoe Nossa semana Que seja uma semana abençoada Com muito calor Com muito sol Porque a gente vai passear Pra um lugar bem legal E eu vou estar mostrando Tudo pra vocês, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado Desse pequeno vídeo Um grande beijo Pra todos E uma ótima semana pra vocês Tchau